Olá, turma! Essa é a nossa nona videoaula. Nessa videoaula eu vou apenas corrigir os exercícios da videoaula anterior, ok? Então, na nossa videoaula anterior, nós vimos as tirinhas e eu passei pra vocês alguns exercícios, vocês fizeram, me enviaram e agora eu vou fazer a correção deles e no final eu vou passar novos exercícios pra vocês. Ainda sobre esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. O nosso primeiro exercício, a nossa primeira tirinha, nós tivemos aí uma tirinha e a seguinte pergunta. Leia a tirinha e responda. Qual é a sátira representada na tirinha pelo autor? Alguns alunos me perguntaram, professora, eu não sei responder porque eu não sei o que é sátira. Gente, quando não souber, procure um dicionário, quem tiver um dicionário em casa, quem não tiver, só ir no Google, se tiver conexão com a internet, põe a palavra lá, sátira, significado, e vai achar. Então, se você procurar no Google, você vai achar aí o significado de sátira. Aí vai falar pra você, ó, na literatura latina é uma composição livre e irônica contra instituições, costumes, ideias da época. E tem também o sentido de zombaria, burla, brincadeira, burla, caçoada, chacota. Então, é assim. Qual que é a sátira dessa tirinha? É a zombaria, a piada que se faz ali. Então, se você verificar, você vai descobrir o significado. Eu expliquei pra algumas pessoas. Então, vamos lá. Qual que é a sátira? O autor, ele ridiculariza, ele satiriza a insegurança naquele local, né? A violência, a ocorrência de muitos roubos, ok? Então, é isso que ele faz. Explique por que o homem reclama. Por que que ele reclama, gente? Porque seu carro foi roubado, naturalmente. Número 3. De acordo com a tira, a violência atinge somente os adultos? Explique sua resposta com informações tiradas do texto. A violência atinge também as crianças. Pois, até o carrinho de brinquedo do menino foi roubado. Então, se vocês olharem ali naquele quadro, você vai ver que até o carrinho de brinquedo do menino foi roubado. Número 4. Leia o seu pelo menos estava no seguro, pai. Analise a fala do garoto e explique como a violência é vista pela sociedade nos dias atuais. É uma resposta bem pessoal, mas você vai notar que ela é vista como algo comum, né? Que as pessoas, de tal forma que as pessoas fazem até seguros de seus bens, como carros, para o caso de eles serem roubados. Então, a violência já é tão comum, já está tão naturalizada que as pessoas fazem seguro. Ah, eu compro um carro, mas eu vou lá e seguro, porque caso ele seja roubado, eu não tenho prejuízo completo. As pessoas fazem seguro de tudo. Tem gente que faz seguro até do celular, faz seguro da televisão, né? Para o caso de acontecer alguma coisa, um roubo. Bom, vamos ver a próxima tirinha. Uma tirinha da Mafalda, né? Daquela que é a Mafalda, uma personagem que foi criada pelo autor Argentino Quino há muitos anos e ela é muito famosa até hoje. E as tirinhas dela são divertidíssimas. Então, vamos ver aí a da Mafalda. Leia a tirinha e responda. No último quadrinho, o uso das letras maiúsculas e o uso da exclamação revelam que Mafalda ficou. Ela ficou triste, gente? Ela ficou preocupada? Ela ficou alegre ou ela ficou indignada? Ela ficou indignada, não foi? Ela ficou revoltada por ele ter contado o final da história. Então, a letra D. Número 2. A expressão do pai de Mafalda no último quadrinho revela que ele ficou com raiva? Parece que ele está com raiva. Confuso? Triste? Confuso? Alegre? Parece que ele ficou triste, não é isso, gente? Aí a letra B, né? A carinha dele. A boquinha dele, né? Para sinalizar a tristeza dele. Número 3. A finalidade da tirinha acima é... Promover reflexão? Gerar dúvida no leitor? Mostrar como se planta uma árvore? Causar humor? Causar humor, não é? Ela é uma tirinha que causa humor. Letra D. A tirinha acima apresenta uma linguagem verbal somente? Não verbal somente? Mista? Nenhum tipo de linguagem? Ora, ela apresenta a linguagem mista, não é? Letra C. Então, você vai ver. Você tem uma série de elementos ali. Você tem os quadrinhos, você tem as ilustrações, o desenho dos personagens, a expressão fisionômica dos personagens, os personagens agindo. E você tem também os elementos verbais. Você tem as falas, né? Então, você tem elementos verbais e não verbais. E as tirinhas são o gênero que reúne justamente isso. Muitos elementos verbais e muitos elementos não verbais. Inclusive, nós temos tirinhas que são apenas ilustrações, só desenhos, né? E às vezes não tem nenhum elemento, inclusive, verbal. Ok? Então, é isso. Esse é o nosso conteúdo, os nossos exercícios. Eu tô passando pra vocês mais alguns. Aí, tô passando uns exercícios aqui agora sobre cartoon. E aí, nós vamos ver na nossa próxima aula algumas diferenças entre charge, caricatura, cartoon, tirinha. E eu continuo, gente. Eu tô dando um tempo. Eu continuo aguardando aquela atividade de vocês, que é aquela notícia divertida pra gente montar o nosso programa de rádio. E eu tô vendo que tem muita gente que tá tendo dificuldade de fazer. Qual que é o principal eu? Qual que é o principal problema que tá acontecendo? O principal problema é que vocês não estão escrevendo em terceira pessoa. E pra escrever a notícia, a gente tem que escrever em terceira pessoa. Como assim, terceira pessoa, professora? Vamos lembrar? Ó, a primeira pessoa, eu. É a pessoa que fala. A terceira pessoa é ela, ele. A pessoa de quem se fala. Então, você vai escrever em terceira pessoa. Então, mesmo que seja uma coisa que aconteceu na sua casa, você vai escrever em terceira pessoa. Você não vai falar a minha casa. Então, você pode falar assim, na casa de fulano de tal. Você fala o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, qualquer parente, alguém que viveu naquela casa. Aconteceu tal e tal e tal coisa. E no final, você põe a sua assinatura. Fulano de tal para a rádio NSC. Eu já mandei pra vocês, e eu vou colocar aqui mais uma vez, a notícia que foi feita pelo Juan. O Juan fez um ótimo exercício, porque ele compreendeu bem o que era necessário fazer. O que ele fez? Ele falou da calopsita que morava na casa dele, mas ele falou em terceira pessoa. Falando que a calopsita da casa do fulano de tal, que é o pai dele, canta o hino do Flamengo. Muito divertido. Então, eu tô esperando as outras notícias, porque eu quero depois montar um pequeno programa de rádio reunindo esses conteúdos nossos e as produções de vocês. E vai ficar muito legal, vai ficar muito divertido. Tá bom? Então, é isso. Espero as atividades de vocês na quarta-feira e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.